Há algum tempo aqui no canal eu fiz um vídeo falando sobre como ser um bom professor de Taekwondo. Eu falei diversas coisas, o vídeo ficou com mais de 18 minutos, se você não viu ainda, dá uma olhada no card, que é como ser um bom professor, e aqui no card de vídeos aqui no canal. Mas como é um assunto muito aberto, muito abrangente, eu não tenho condição de falar tudo de uma vez só. Então nesse vídeo aqui eu vou abordar um assunto relacionado a atividades complementares que você deve praticar e treinar para que você seja, que você tenha na verdade um diferencial de ensino dentro da modalidade de Taekwondo, por exemplo. Mas pode ser outra modalidade qualquer, o assunto agora não é direcionado especificamente para quem quer ser um professor de Taekwondo, mas sim quem quer ser um professor, quem quer ter uma turma, ensinar, repassar tudo o que aprendeu. Eu sou o mestre Felipe Marçal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, e eu sou especialista em te ajudar a se tornar um bom professor. Eu tenho um processo, um sistema de mentoria aqui na própria plataforma, seja membro, aqui embaixo tem um link, com algumas opções, eu tenho uma forma de te ajudar com refinamento técnico baseado na minha experiência, tem também a questão de mentoria, propriamente dito, que eu posso te ajudar a ser um bom aluno, a ser um bom professor, a ser um bom empreendedor, nesse tipo de ramo. Posso te dar consultoria de marketing, por exemplo, eu sou formado em marketing, tem muita gente que dá consultoria de marketing sem ser formado, mas eu não, eu tenho graduação superior para isso, e ainda continuo estudando sempre. Mas o objetivo desse vídeo aqui é continuar essa série de vídeos que eu estou fazendo, que eu vou continuar fazendo com o tempo, para te ajudar a se tornar um bom professor. Então, hoje o tema específico vai ser como se tornar um bom professor de defesa pessoal. No Taekwondo, a gente treina os puncês, os palguês, os puncês deul, que fala. Deul é a sigla que define o plural da palavra puncê. Tem muita gente que fala os puncês, bota um S, meio que aportuguesado ali no final da palavra, como é no nosso idioma, né? Mas no caso do puncê, em coreano, o plural da palavra puncê é puncê deul, tá? Mas, enfim, não é o motivo desse vídeo aqui. Isso, inclusive, é tema para a própria mentoria, né? Caso você queira acompanhar. Então, muita gente treina apenas o puncê, por exemplo. E aí, como que você vai ter uma caixa de ferramentas cheia de ferramentas se você treina apenas uma coisa? Eu sempre falo o seguinte. Não é muito recomendado você ser especialista em muitas modalidades diferentes. Porque para você ser especialista, você tem que estudar muito. Estudar muito. Eu te digo, eu sou especialista de Taekwondo, mas eu não sou especialista em defesa pessoal, por exemplo. Eu sou professor, eu sou instrutor, já dei aulas, já dei cursos, já ministrei seminários de defesa pessoal, mas não é o foco. Eu não sou especialista nisso. Mas como que eu me tornei instrutor de defesa pessoal, professor de defesa pessoal? Foi apenas com o Taekwondo? Não. Não foi. O Taekwondo vai te dar uma noção boa de defesa pessoal, de movimentação de técnica, de coordenação motora, de reflexo, de consciência corporal, como você desviar de alguma coisa vindo na sua direção de uma forma mais rápida. O Taekwondo vai te dar tudo isso, uma vez que o Taekwondo é ensinado da forma correta, da forma completa. Porém, é óbvio que o Taekwondo não é uma atividade única e exclusiva para defesa pessoal. urbana, por exemplo, contra arma branca, contra arma de fogo, contra agressão de gangue, enfim, diversos fatores. Porém, conforme você vai treinando a modalidade, a sua mente, você começa a ter mais controle sobre isso e começa a ter mais visão genérica durante os treinos. Isso você vai aperfeiçoando muito certamente dos combates de luta. Você está olhando para o teu adversário, mas às vezes tem outras duplas em volta, você tem que tomar cuidado com as outras duplas, para não esbarrar, para não bater. Isso vai te dando uma consciência muito grande, principalmente na questão de espaço. Como você se comportar num espaço cheio de gente. Então, numa defesa pessoal, por exemplo, você não pode simplesmente focar numa única pessoa. Você tem que focar naquela pessoa e no cenário em volta. Porque você não sabe se um comparsa, se ele vai ter um comparsa, por exemplo, se for, no caso, algum mau elemento, alguém que esteja querendo pegar algo de você sem a sua autorização. Eu tenho que tomar cuidado com as palavras e, por isso, eu tenho que usar eufemismo aqui na nossa plataforma. Então, você tem que olhar um cenário. Porque, às vezes, você pode se defender de uma pessoa e vira outra em outra direção e você não se liga. Então, você tem que olhar, ter sempre uma visão mais aberta, mais ampla, menos afunilada, menos de túnel e sim mais aberta. Eu estou aqui, por exemplo, vendo para você aqui, falando para você na câmera, e eu estou dentro de um carro. Você pode ver. Está numa rua tranquila, é uma rua sem saída, mas eu estou de olho na visão panorâmica em tudo o que está acontecendo em volta. Eventualmente, tem um movimento aqui, eu sei o que está acontecendo. Mas isso você vai pegando de acordo com o tempo e com a experiência. E com treinamentos paralelos que você pode fazer também. Por exemplo, eu só vou dar exemplo, eu não vou criticar ninguém. Eu não quero que você pense dessa forma, eu vou te dar exemplo. No meu caso, por exemplo, eu já fiz, eu tenho mais de 30 anos de Taekwondo, já fiz diversos treinamentos de Hapkido, já fiz treinamentos de Krav Maga, de Kapap, de Defesa Pessoal Urbana, eu já fiz diversos tipos de treinamento com isso. E cada um me ensina uma coisa. E aí, a minha metodologia de aprendizado, que hoje eu já tenho experiência para isso, essa minha metodologia de aprendizado, ela pega um monte de coisa dessas modalidades diferentes do Taekwondo e me enchem de recurso, que eu chamo de caixa de ferramenta, para que eu tenha um bom desenvolvimento, no caso de uma utilização de Defesa Pessoal. Então, eu sempre falo outra coisa que é importante você entender. A Defesa Pessoal, ela não começa no contato físico. O último estágio da Defesa Pessoal é contato físico. O primeiro estágio que você tem que ter é isso aqui, é monitoramento de cenário. Então, se você está num ambiente, por exemplo, onde você está vendo que tem pessoas mal encaradas, mau elemento, pessoas com risco de confusão, você vai ficar ali para quê? Então, você sai dali e vai para uma outra área. E se você está sendo, por exemplo, perseguido por alguém, você já percebeu aquilo, você vai fazer o quê? Você vai contra essa pessoa? Se você for um agente de segurança e você tiver um porte, você tiver algum equipamento que ajude na sua segurança pessoal e você não tenha como escapar, a fuga é sempre a melhor opção, ao meu ver. O contato físico é sempre a última opção. Porém, vão ter situações que você não vai ter fuga, não vai ter opção de fuga, como por exemplo essa aqui. Lá atrás é a rua sem saída. Não sei se tem muro, eu não fui lá atrás ainda, mas eu sei que tem mato, eu sei que tem casas, ambientes particulares ali, propriedades particulares. Então, eu sei que se eu estiver aqui nessa situação, lá para trás eu vou ficar limitado. A nível de fuga, vou ficar limitado. Porém, se eu for uma pessoa que tem um treinamento específico para isso, eu vou evitar esse tipo de lugar. Hoje eu estou em um ambiente seguro. Eu conheço, inclusive, a vizinhança ali. Tem vigilantes ali atrás, meio que escondidos, entre aspas, mas eu estou em um ambiente mais seguro. Só que se eu estivesse, por exemplo, fazendo esse vídeo aqui para você, dentro de um carro, numa via movimentada, um carro sem insufilme, por exemplo. Esse carro aqui tem insufilme, não dá para ver praticamente nada aqui dentro. Apesar de que agora, como está bem iluminado, dá para ver, porque o insufilme é aquele permitido por lei, tem nível de transparência permitido por lei. Mas imagina você, dentro de um carro, fazendo um vídeo com o carro sem insufilme, numa rua movimentada, onde passa um monte de gente, um monte de possibilidades de você ser atacado por alguém, aí realmente você não analisou o cenário de forma fria, de forma correta. Então, tudo vai do cenário. A partir do momento que você analisou cenário, você começa a analisar pessoas. Não é preconceito, não é discriminação, mas é analisar comportamento das pessoas. Você viu alguém que está com o ombro levantado, por exemplo, se escondendo, com um capuz. Aquela pessoa pode ser mau alimento? Pode. Pode não ser? Pode também. Mas você tem que ligar o sinal de alerta. Por que uma pessoa estaria andando na rua tentando se esconder? São coisas que você precisa pensar. Não é acusar, não é pré-julgar, não é nada. É você se estar preparado para uma situação, caso aquela situação ocorra, você já pensou nas possibilidades, rota de fuga, por exemplo, para que você saia daquela situação que pode escalonar para um problema mais sério. Então, você tem que ficar muito, mas muito antenado com isso. E como que você vai ter tanto recurso assim para você ensinar para alguém, para você dar aula para alguém, para você ministrar um treinamento, e que realmente vai fazer valer a pena o investimento desse aluno? É muito comum a gente ver um monte de professor que se diz aí, instrutor de defesa pessoal, que você olha para a pessoa, você vê o comportamento daquela pessoa e pensa assim, o aluno desse professor aí está ferrado, não vai sobreviver em lugar nenhum, nem numa briga de rua vai sobreviver. Então, analisa bem a situação, faça treinamentos paralelos ao taekwondo, utilize, e não tem problema nenhum, faz um kapap, faz um krav maga, faz o judô, faz karatê, faz jiu-jitsu, faz muay thai, boxe, não importa, tudo que você quiser e puder absorver de informação, de recurso, de ferramentas para a sua caixa de ferramentas, é vantagem. A partir daí, você vai criar uma metodologia própria, baseado na sua experiência, de acordo com o que cada um, com o que você acha, que cada um seja mais eficiente e efetivo, e aí você cria o seu treinamento de defesa pessoal. Essa é uma das melhores formas que, ao meu ver, funcionam. Então, se você é inscrito aqui no canal, eu te agradeço. Estava passando a pessoa ali atrás. Então, só dando exemplo, passou uma pessoa ali atrás, eu já vi que ela estava vindo na minha direção, eu vi que não era uma pessoa que, em princípio, iria causar nenhuma insegurança, me prejudicar de alguma forma, eu já analisei esse cenário, e está tranquilo, foi lá para trás, provavelmente é uma dona de alguma das casas ali, e está tudo certo, continua no ambiente seguro, mas eu estou olhando para a câmera, mas a minha visão panorâmica está aberta. Então, eu posso te ensinar algumas técnicas de defesa pessoal aqui no canal? Posso, não tem problema nenhum. Porém, é muito difícil você aprender essas técnicas através das redes sociais, através da internet, através de vídeos. Você precisa movimentar, você precisa vivenciar essa técnica, inclusive com o elemento adrenalina envolvido, por exemplo, ansiedade, e o que isso vai causar por pressão psicológica, você ter uma situação realmente, mesmo que seja simulada dentro de uma academia, mas a tua adrenalina já sobe, pode ter certeza que se você fizer um treinamento de defesa pessoal dentro de uma academia com metodologia correta, você vai estar muito próximo, numa simulação muito próxima da realidade. Realidade, claro, que não vai ter como você simular, porque realidade é realidade. Muita coisa pode mudar durante um processo de defesa pessoal. Mas quanto mais ferramenta você tiver, repito, eu estou falando isso muitas vezes, porque você precisa entender isso, que você não precisa, não deveria ser limitado a uma única atividade, a uma única arte marcial, e sim um mix, por causa de defesa pessoal. Se você quiser ser atleta, participar de competição, baseado em regra, aí é outra história, aí é outra história, mas o assunto desse vídeo aqui é como ser um bom professor professor de defesa pessoal. Não é a parte competitiva, que isso fique bem claro, para depois falar... Aí começa um monte de ladainha de pessoas que comentam um monte de besteira aqui, que eu não faço nem questão de deixar o comentário, apago direto, porque eu não estou afim de ficar lendo ladainha. Eu gosto de ler assuntos relacionados ao conteúdo do vídeo, as dicas bacanas, elogios, críticas, não tem problema em nenhuma dar crítica, mas tem que ser crítica que tem algum embasamento, e críticas vindo de pessoas que construíram alguma coisa. Beleza? Basicamente o vídeo de hoje fica por aqui, espero que eu tenha conseguido abrir um pouco a tua cabeça. Se você quiser ser um professor de defesa pessoal, você não deve apenas focar em uma modalidade, você deve focar em várias, inclusive fazer cursos de reciclagem frequentes, porque a defesa pessoal, ela necessita de uma prática, não adianta você achar, há 15 anos eu fiz um curso de defesa pessoal, e aí se eu for precisar utilizar na rua, eu vou saber utilizar tudo porque eu aprendi há 15 anos. Não. Você vai começar a definhar o teu conhecimento, vai começar a definhar a sua forma de execução, o seu reflexo já não vai ser mais o mesmo, a sua caixa de ferramentas já vai estar bagunçada, então você precisa reorganizar a tua caixa de ferramentas. E por que eu falo da analogia da caixa de ferramentas? É para você entender da seguinte forma, eu vou utilizar muito esse termo mais para frente. você tem uma caixa de ferramentas de verdade, martelo, prego, chave de boca, chave de fenda, chave inglesa, torniquete, sei lá, um monte de coisa que você tem na caixa de ferramentas. Você precisa utilizar uma ferramenta para colocar um prego na parede, por exemplo, fazendo só essa analogia. Com o que você vai colocar o prego na parede? Você precisa do martelo e precisa do prego. Ponto. Ah, mas aí você tem torniquete, você tem alicate, você tem bucha, você tem parafusadeira, não importa, você tem isso tudo, mas você não vai usar, porque você precisa de um prego, de um martelo. Entendeu? Isso que eu chamo de caixa de ferramentas. Então você precisa aumentar a sua caixa de ferramentas. Não em espaço, mas sim em conhecimento. Você precisa ter mais conhecimento para quando você precisar utilizar a ferramenta adequada, você vai ter a velocidade, a inteligência, o reflexo de pegar aquela ferramenta rapidinha e utilizar naquele recurso que está exigindo a utilização daquela ferramenta. Acho que você entendeu, espero que você tenha entendido. Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve, eu vou botar muita coisa relacionada a esses assuntos aqui. E se você quiser que eu faça uma playlist de defesa pessoal, dicas, ideias de defesa pessoal, não são defesas pessoais especialistas que vão funcionar necessariamente em qualquer situação, em qualquer pessoa, mas enfim, são ideias para como você treinar a defesa pessoal. Coloca nos comentários aí, eu quero vídeos de defesa pessoal que em breve, de repente, dependendo da quantidade de comentários de pessoas pedindo, eu faço uma playlist aí exclusiva para esse fim. Beleza? Se você quiser uma mentoria comigo, falando, dando ideias de como ser um bom professor, como montar a sua academia, qual o preço cobrar na mensalidade, como faz para conquistar a certificada do QQ1, por exemplo, enfim, mentoria, mentoria de assuntos genéricos relacionados ao teu quando a marketing, por exemplo, eu sou formado em marketing, seja membro aqui do canal na categoria correta, de mentoria. Se você quiser uma ajuda com refinamento técnico dos seus movimentos também, tem uma categoria aqui dentro do seja membro que eu vou te ajudar a refinar a sua técnica baseada na sua dificuldade. Não adianta eu fazer vídeos genéricos, ajudam, porém, não necessariamente vai ajudar todo mundo. Cada um tem sua particularidade, cada um tem sua individualidade e, consequentemente, as suas necessidades particulares. E é nesse caminho, nesse objetivo, que o sistema de refinamento técnico e mentoria vai funcionar. É para quem realmente quer algo personalizado. Te vejo no próximo vídeo e grande abraço.